Ela recebeu um presente divino. E um grande dom vem com responsabilidades. E através desse talento vai reencontrar o pai. Você vai conhecer o cowboy de roteiro, que é o seu querido pai. Uma comovente história de amor. Não vou te abandonar. E superação. Sou um alcoólatra. O dom da música. O que você tá fazendo? Sai pra lá! Cine Belas Artes. Após Sabadão com Celso Portioli, no SBT. Cine Belas Artes.